Fala galera aqui quem fala o Vagabios com mais um vídeo de Rocket League Eu parceiro no Gameplay falando agora como é que é Fala aí galerinha, aqui quem tá falando é o Vagabios Gameplay E galera hoje é segunda-feira, papo reto na Aras Papo, como é que é? Papo reto nas Aras, nossa Papo reto na Aras, já queria desejar uma boa semana aí para todo mundo E galera já queria dizer que sábado, esse sábado que passou agora, dia 18 de novembro de 2017 O canal completou um ano mano, é sério Faz mais de um ano que eu publiquei meu primeiro vídeo aqui no canal E eu nem ia imaginar que em um ano eu ia pegar quase 20 mil inscritos Sério, obrigado aí a todo mundo, eu nunca ia imaginar isso, nunca mesmo Nem na melhor das hipóteses eu ia imaginar uma coisa dessas E é sério galera, um canal não se faz só com o criador de conteúdo, com eu fazendo vídeos É com vocês também que comentam, me motivam e dão sugestões também Principalmente motivais, sério cara O que eu fico motivado quando eu leio alguns comentários é uma coisa absurda Eu por exemplo, tem dias que eu não estou afim de gravar, fala real Que eu estou meio desmotivado com algumas coisas da vida Que eu, sabe, estou meio triste aqueles dias normais Aí eu começo a ler alguns comentários Algumas pessoas vêm falar comigo no Twitter, ou seja, na Steam também Os caras falam, vagabundo, seu trabalho é muito foda Continua assim mano, é sério Eu assisto seus vídeos todo dia, fico muito feliz E mano, isso dá uma energia cara Minha energia de zero, às vezes em alguns dias sobe para mais de um milhão mano Eu vou seco gravar um vídeo, é sério Vocês podem não pensar que é assim, mas é muito isso mano Eu me motivo muito com os comentários de alguns aí E eu tenho certeza que o resto dos criadores de conteúdo também Vocês, o público aí, os inscritos tem uma influência muito grande no canal Não só por sugerir algum tipo de conteúdo Mas também por motivar e sempre estar apoiando, beleza? É sério, eu sou muito grato a todo mundo por causa disso É sério, obrigado a todo mundo Eu não cheguei até aqui se não fosse vocês, é sério Tipo, eu comecei o canal gravando Rocket League porque eu gostava, óbvio que eu ainda gosto Mas por exemplo, nos primeiros dois meses de canal Eu não tinha nenhuma visualização praticamente mano Nenhuma, sério, nenhuma, nenhuma, nenhuma Aí mano, depois de uns três meses de canal Meu canal começou a crescer, ganhar alguns inscritos Aí tipo, muitos comentários vieram de apoio Motivando e falando que é foda E isso me dá mais energia ainda para gravar mano Eu se não tivesse chegado a certa marca de inscritos em poucos meses Um certo público, eu não teria continuado É meio escroto até falar, mas É sério, sem o apoio das pessoas A motivação Mesmo que eu gostasse de gravar Rocket League Se eu ficasse cinco meses gravando todo dia E não ter público, não ter comentário principalmente Apoiando, eu não ia chegar onde eu cheguei até agora E eu ia ter desistido provavelmente É sério, os comentários Os apoios é fundamental Para um cara continuar gravando E é isso mano, é sério Obrigado a todo mundo Aquele beijo na bunda delicioso E é isso né galera Mais de 200 vídeos aí no canal E pretendo gravar cada vez mais E vamos ao infinito e além mano Eu não sei até quando eu vou parar Até, sei lá, eu quebrar o braço aí E fudeu, tá ligado? Eu fico imaginando Será que um dia se eu quebrar o braço O que eu vou fazer no YouTube mano? Eu vou me fuder, tá ligado? Não vou conseguir mais jogar Rocket League Vou ter que cuidar bem do meu braço mano E bom mano, fudindo um pouco desse assunto aí Já de agradecer a todo mundo e tal Os ônibus de canal Hoje é papo reto, beleza? Papo retinho, segunda-feira E tipo assim mano Eu queria dizer que Tá chegando verão Mas tipo aqui na minha cidade É meio escroto porque Tem dia que é frio Tem dia que é quente Aí fica frio, quente Sabe aquela transição de clima escroto Mas nos últimos dias Tá muito quente Muito quente mesmo E eu tenho um problema com o calor mano Eu particularmente gosto do calor Eu gosto do verão e inverno Eu gosto de tudo praticamente Porque cada estação tem um lado bom E um lado ruim né Por exemplo no verão Eu gosto muito de sair no verão Dá pra fazer muita coisa no verão Só que Eu odeio Mano Eu odeio com todas as minhas forças As minhas forças É boa As minhas forças dormir no verão É sério Hoje eu dormi muito mal Por causa de mosquito Mano Eu sofro muito com mosquito Fora que eu fico todo suado Eu durmo de cuecas Eu fico suando tudo Aí eu acordo todo picado mano Mas de Eu não consigo dormir no calor Eu não consigo de jeito nenhum mano Principalmente quando Sei lá Às vezes eu viajo assim Eu vou pra praia mano Nossa cara Dormir no verão na praia Pra mim é a pior coisa que tem Tipo é muito mosquito Nossa mosquitalhada É pelego mano É pelego É foda É foda Eu ia querer desabafar aqui Porque essa noite foi tenso Nem dormi essa noite praticamente Fiquei só catando mosquito no teto É foda É foda Mas como eu falei Mas como eu falei Não é só o lado ruim não mano Eu curto muito do verão pra sair Tipo dá pra fazer muito mais coisa no verão praticamente Só esse lado de dormir mesmo que é ruim né E uma coisa que eu prefiro o inverno do que o verão né É dormir Óbvio mano Quem é que não gosta de dormir no inverno? Sério Não tem velho Você se enche de coberta Fica todo quentinho Você Ah mano Deu até aquela preguiça agora E as roupas também Eu curto um monte Usar Blusão Usar moletom Eu gosto do inverno Nesse estilo de roupa assim Verão é bermuda e camisa e é isso E aquele óculos de só pra dar aquele grau né mano Não sei porque que eu falei desse assunto aqui de verão e de dormir É porque eu lembrei que eu dormi muito mal essa noite Então eu tive que desabafar um pouquinho aqui mano Meu olho tá vermelho até agora Não dormi direito não né mano Mas bom mano Vou trocar aqui de assunto Falar agora de um assunto que a galera gosta muito de ouvir mano Acho que é o que a galera mais gosta de escutar no Papo Reto É porque a maior parte do meu público é homem né Eu sei que tem muitas garotas aí que me assistem Mas a maior parte é homem E eu também sou aí Eu falo às vezes de garotas E o pessoal gosta de ouvir E contar algumas histórias também engraçadas nos comentários E todo mundo a risar né Mas bom mano Tipo assim Alguns vídeos de Papo Reto passado Em vários na verdade Eu já tinha falado que eu nunca me apaixonei assim por uma garota Certo Eu já falei Ah realmente eu nunca tinha gostado de uma garota Até alguns meses atrás mano Que eu comecei a gostar de uma Mesmo assim Sério Eu nunca tinha sentido uma coisa diferente assim Tô até meio gay falando isso mano É isso mesmo Mas o mais engraçado mano Uma coisa que tá me deixando puto Eu tô puto Eu tô indignado É que eu nunca Conversei com ela mano Mas não é tipo Eu nunca falo de vez em quando Eu nunca disse oi Entendeu Eu nunca disse um olá Nunca Essa é a diferença Isso que tá me deixando Tá me deixando bravo mano Vocês devem tá rindo agora né Tipo Nossa vagabos é trouxa Eu sou mesmo mano Eu sou Eu nunca me apaixonei por outra garota E eu já tive várias pra me apaixonar Tipo De achar bonita E de conversar Mas não Eu tenho que Que gostar de uma Que eu nunca conversei na vida Parece que Deus escolheu Ele falou Vagabos Você vai gostar de uma garota Que nem sabe que você existe Só pra você se ferrar ainda mais Daí eu pensei Nossa mano Tomei no cu É sério Eu tô indignado ao mesmo tempo Eu tô indignado Tá ligado Porque mano Como é que pode É uma coisa estranha até Tipo Eu olhei assim pra ela Eu senti já um negócio Mano Gostei dela Sabe Gostei mano Foi algo diferente Diferente É da hora É da hora Porém como eu falei Nunca falei com ela E isso me deixa puto Nossa Eu tô muito bolado Por eu ter gostado de uma garota Que eu nunca conversei E mano Tipo assim Eu tava vendo alguns vídeos de papo reto Passados Comentários Das pessoas E tudo mais Do pessoal falando Ah eu gosto de certa guria Que E tal Com tantas histórias E tudo mais Aí o pessoal dava dica Chega nela Conversa com ela de boa O que é o óbvio Do óbvio E também o que é o certo A se fazer Por exemplo eu Nunca conversei com ela O que eu tenho que fazer Conversar com ela Porém mano Quando é o cara na pele Na pele e osso E carne e osso É diferente a coisa Eu até Eu dava dicas assim Lá pros caras Porque eu falava o certo A se fazer né Por exemplo Você não vai ficar esperando De braços cruzados A garota chegando em você Não Você tem que tomar atitude Mas Quando é tipo eu mano Com ela É Parece que é outra Parece que a guria É um Ela é blindada Entendeu Eu não consigo Minha timidez explode Tipo assim Eu sou um cara Meio tímido Porém Quando eu saio Quando eu saio assim Com meus amigos Tudo mais Pras festas Eu bebia e tal Eu saia um pouco de mim mesmo Eu já chegava em várias garotas Que eu não conhecia Obviamente né Porque eu perdi a timidez Mas com ela é diferente Mas com ela é diferente mano Com ela não dá Eu posso estar muito fora de mim mesmo Que não dá O meu nível de timidez Ainda está mais de 8 mil Não tem como Não tem como É isso que Essa que é a diferença Tipo É É estranho explicar Mas É triste Triste Mas tipo assim Que nem eu falei Quando a garota Eu não conheço Ela pode até ter uma garota Muito bonita Muito mesmo Até mais que essa que eu gosto Mas eu Quando eu bebo um pouquinho Assim eu até consigo chegar Só chegar né Porque pegar eu nunca irei Mas Eu consigo sabe Porque eu já estou meio Ah é Perco a timidez e tudo mais Mas com essa aí não mano Com a garota que eu gosto Não tem como Eu não sei se é assim com vocês também Se vocês gostam de Por exemplo Você pode ser o cara mais Extrovertido do mundo Você É um cara top Assim Pega as mina Sabe Tem lábia Conversa um monte Mas a garota que você gosta Você não consegue trocar uma ideia Com ela Sabe Você não consegue Chegar assim Numa festa nela Porque é brabo mano O negócio é mais tenso né É mano Agora eu estou sentindo realmente Como é que é a galera Que comentava nos meus vídeos mano Mas a minha história É mais escrota ainda Porque eu nunca falei com ela É difícil Ver alguém que nunca falou Com uma garota e gostar dela Que nem eu Se você tem essa mesma história Que eu comentei embaixo Por favor Por favor Eu quero saber se você sofre Que nem eu também mano Tipo a garota nem sabe Que eu existo E eu gosto dela né mano Ah eu não escolhi mano Eu não escolhi Simplesmente Foi o Foi o sentimento né Eu sou tipo Agora comparando o Rocket League Assim dos ranks Eu sou tipo um bronze Querendo pegar um champion Entendeu Não sei se vocês me entenderam A relação né Mas enfim Ó Mas né Um bronze Pode muito bem Pegar champion Não sei se vocês entenderam Leva tempo Leva Mas sempre dá né mano Então nunca se sabe Nada é impossível né mano Uma hora ou outra Eu vou ter que fazer alguma coisa Porque não dá pra Como eu falei Não dá pra esperar de braço cruzado Eu sei que tem que fazer Porém eu tô esperando A hora certa Tá foda mano Tá foda Tá ligado Não sei porque eu contei isso Eu me abri Me abri aqui A minha história triste de vida Que aconteceu Há alguns meses pra cá Porque É mano Realmente Por exemplo Eu e o Bruninho O Bruninho é um cara Que já apareceu em vários vídeos Aí no canal Eu e ele a gente saia direto Uma vez Faz um tempo já A gente só ia sair Eu e ele Pras festas Antes de eu começar A beber um pouco ainda A gente Chegava em muitas garotas Assim mesmo A gente realmente Só ia pra festa Por pegar garota Então a gente só ia Nesse motivo Pegar garota A gente não ia pra Curtir e tudo mais Um dia eu vou mais pra curtir Sabe Também Eu viso Obviamente que eu viso Às vezes pegar as garotas Mas eu vou muito Pra me divertir e tudo mais Com os amigos E zoar pra caralho né mano Mas quando eu saia com o Bruninho A gente Ia nas festas E a gente chegava Várias garotas Até muito mais Que eu chego hoje em dia Mas eu não pegava ninguém Obviamente né mano E a gente chegava Na cara dura sabe Aí depois o Bruninho Começou a gostar de uma garota E ele parou realmente De chegar nas outras Que ele não conhecia Eu até hoje em dia O Bruninho tá namorando agora Não sei se eu já falei Mas ele namora E mano Aconteceu a mesma coisa comigo mano Desde que eu comecei A gostar dessa garota aí Parece que Não dá mais vontade De chegar nas outras mano É Eu não sei Tipo Eu tenho vontade até De pegar outras garotas Obviamente Mas Sabe Parece que perdeu a vontade mano Eu não entendo Uma coisa difícil de explicar É triste E ao mesmo tempo Depressivo É só coisa negativa Mas se acontecer Opa né galera E aí Só por Deus né Se acontecer De por acaso Rolar alguma coisa assim Nossa Eu sou o cara mais feliz Desse planeta E bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Papuretinho aí Tudo mais Falei de De mosquito De um ano de canal E E minha história triste né mano Comenta aí embaixo Alguma coisa também Das histórias de vocês Quero saber se tem alguém Também que gosta de uma garota Que você nem sequer Deu um oi pra ela Mas tem que gostar mesmo Sabe Não só Achar ela bonita E tudo mais Porque Né Sabe Aquele sentimento diferente Tipo eu agora Tenho um sentimento diferente Por ela É É isso né Espero que vocês tenham gostado Manos Enfim Deixa o like se gostou Que isso me ajuda demais galera E é isso mano Até o próximo vídeo Aquele abraço Não esqueça de deixar Alguma sugestão aí Próximo vídeo Papo reto Beleza É isso galera Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau